Você é empresário do ramo de metalurgia e está em busca de um fornecedor? Procure pelos tradicionais, que oferecem qualidade, custos vantajosos e uma atenção, uma proximidade especial. É isso mesmo, Renata? Com certeza, Fábio. Nós estamos no ramo, nesse segmento, há mais de 35 anos. Isso já denota uma confiabilidade. Nós possuímos a mais vasta qualidade e quantidade de materiais. O nosso estoque é permanente. Fornecemos para os diversos setores da indústria, setores de manutenção também, da indústria da construção civil também. E temos um estoque permanente, o que possibilita uma entrega imediata, tanto na linha de aços planos como não planos. Das marcas mais tradicionais também do mercado. Sim, são as usinas nacionais tradicionais e também possuímos o aço importado. O transporte e essa pronta entrega facilitam muito, né? A pronta entrega, devido ao estoque permanente, a nossa frota é própria, o que facilita bastante. E os custos são, sim, vantajosos? Extremamente competitivos. Fica, então, a dica, uma opção, então, para esses profissionais de metalurgia. Com certeza. Legenda Adriana Zanotto